Boa tarde pra você, ao vivo de cidade de Leicester no Reino Unido, pra você Leicester City e Flamengo, hoje é sexta-feira, se sextou, hoje é dia de Leicester City e Flamengo, vamos para a escalação do Leicester City, o goleiro ximeco, o goleiro dinamarquês, e vamos para a escalação do Flamengo. Então, Deus tem Diego Alves, Deus tem Felipe Luiz, Natan, não está expulso, Léo Pereira e Maurício Isla, Deus tem o Michael, Everton Ribeiro e o Diego, Deus tem o Pedro, o Reverência, pelo jogador do Fiorentina e do Fluminense, Deus tem o Don Henrique e do Gabriel, uma coisa que joga hoje. Então, eu vou te ajudar a escalação do Rio de Janeiro, então eu vou te ajudar o Rio de Janeiro, o que é o é o árbitro vulgar, árbitro vulgar, bom, nós temos aqui, nós temos respeito ao nosso convite 19, o Brasil já atravessou 175 mil montes pela convite 19, bom. Bom, vamos ver agora, o Brasil ultrapassamos ontem, o Brasil ultrapassamos 175 mil montes e 6 milhões e 487 mil 507 casos, pelo mais de 50 mil e 434 novos casos pela Covid-19. Também, nos teres de silêncio. Eu nem vi o Jornal Nacional ontem, porque eles não não é ser. Então, vamos autorizar o jogo em Leicester do Reino Unido. Vamos bolar em jogo em Reino Unido. Então, Leicester City e Flamengo. É a terceira rodada do copo de desafio. A terceira rodada do Diego, aí você vai dar só tiros de meta para o Leicester City. Leicester City. É, então é tiro de meta para o Leicester City. Leicester City e Flamengo. Leicester vai jogar no Kumakeini. Leicester 1 no Henrique. E aí, passamos pelo GAMIGOL. Então, saiu o Pedro e me deu o 1 e 10. Depois, aí... Vamos dizer, ele vai jogando com o Leicester City. Levei ele, vou dizer, levei um do ele. Passou, ele vai me dar e é pênalti. Pênalti, pênalti para o Leicester City. Ei, me dá... É, nenhum... Nenhum cartão com em pé do ordeiro. Nem levou cartão. É pênalti para o Leicester City. Valdi! Vai com a doença, com o Fá no pé. É... Gol... Do Leicester City. Valdi número... Camisa número 9. Está em... O Leicester City. Vence 1 a 0. Em Leicester do Henrique. Tá? Meio dia e sete. É o gol de pênalti... Gol de pênalti... Gol de pênalti... Jamie Valdi. Gol de Leicester City. Bom, né? Ele levou o pênalti... Por... Everton Ribeiro. Né? Aí... Pênalti para o Leicester. E fez gol de Jamie Valdi. É, né? Esse sai... Sai 1 a 0, Leicester City. Vai jogando com o Diego Alves. Bruno Henrique. Michael. É... Everton Ribeiro. Ocas... Ele não me deu. Ele deu o casaco. Ele deu o Everton Ribeiro. Gabriel. Saiu... Me dá o Bruno Henrique. Saiu... Me dá o Pedro. Ele vai ver... Me deu o empacado. Esta bandeira... Esta bandeira... Ele marcou... Bandeira... De impedimento... Pelo ataque do Flamengo. Impedimento pelo ataque do Flamengo. Esse daí... Foi esse daí. Esse é o time... Ele vai me der o Léo... Me deu o Mepi. O Maguiro. Ele vai me der... Me dá quase falta. Ele vai me dar Okazaki. Vai ver o Okazaki. Ele vai me dar vantagem. Depois vai dar... Marca de falta... Para o Lester City. Vai... 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 Dele o Natan. Diego Alves. Dele o Natan. Everton Ribeiro. Dele o Diego Ribas. Dele o Diego Ribas. Dele o Diego Ribas. Léo Pereira. Ele vai me dar o passe errado. Lá vem o gol do Lester City. Vamos... Nenhum acréscimo. Vamos até... Assim... 45... Do... 45 do primeiro tempo. Vamos... Dele o... Com Silva. Da velho... Silva. Mas... Ele me dá... Intervalo desse jogo. 1 para o Lester City. 0 para o Flamengo. Volt Penalty. Jamie Valdi. Vamos ver as classificações. Pela... Quem vai passar pela terceira rodada. Quem vai passar pela... Quem vai passar pela... Quem vai passar pela... Quem vai passar pela... Guarda rodada. Na qual o desafio do Lutamengo. Então... Bom... Nós temos... 1 para o Real Sociedades de Futebol. 0 para o Vldo Robion. 0 para o Sevilha. 0 para o Sunderland. 0 para o Donor. 0 para o Rangers. 0 para o Olympic Team of City. 0 para o Cagliari Calcio. 0 para o Valencia. 0 para o West Roe Wig. O qual? 2 para o Everton. 0 para o City. 0 para o Monaco. 0 para o Monaco. 0 para o futebol clube. 0 para o Futebol Clube. 0 para o futebol do Wednesday. 0 para o Olympique Leonaise. 0 para o Lovina. 0 para o Clube Clube. 3 para o Atletic Bilbao da Espanha e 0 para o Celtic, então deu 1 para o DCC, 0 para o Flamengo, 2 para o Penal, 0 para o Soutenton, 0 para o Torino do Globo, 1 para o Fiorentino, 0 para o Cristobal, 2 para o Ajás, 0 para o Leganés, 1 para o Rio Batista Balopié, 0 para o West City, 0 para o Stoke City, 0 para o North and West, 0 para o Watch Forge, 0 para o Málaga C. Bom, nós vamos com quem vai passar pela 4ª rodada, quem vai vencer a maior classificação, vai sair o Cindy Okazaki, entrado no Mateu Diniz. Bom, nós temos aqui, vai sair o Nathan, estamos substituindo o Flamengo, vai sair o Nathan para a entrada do Tule, então é isso. Vamos, bola rolar em jogo, vamos bolar em jogo em Leicester do Reino Unido. Ele vai passar por Felipe Luiz, meu perito, vai me dar o Felipe Luiz. Ele vai dar o Pera, ele vai dar o Leste Davika, ele vai dar o Felipe Luiz, ele vai me dar o Felipe Luiz. Vamos ver se passou, então é o Maurício Isla, vai para a condosta de escanteio para o Leicester City. Primeiro escanteio com o Leicester City Lá vem o Morgan Batão na trave, ele vai pra fora E vai me dar o Wes Morgan Tiro de meta para o Flamengo Olha isso Ele batão na trave E ficou pra fora Vai jogando com o Leicester City Não vai com o Leicester City Me deu de igual Antes ele vai marcar O arremesso lateral Do Leicester City Vai me dar Vai me dar o escanteio Para o Leicester City Vai bater o de igual E me dá Gol contra Gol É Do Leicester City Gol contra Diego Alves O Diego Alves pega na bola E ele fez o gol contra Olha isso Fiz gol contra Gol contra do Diego Alves Dois para o Leicester City Dois para o Leicester City Zero para o Flamengo Parece que o Flamengo vai eliminar Pela terceira rodada do Copa do Desafio Global Bom né Mas eu acho que você sem empatar Vai para a interrogação Se o Flamengo classificar vai passar pela quarta rodada Lá vem o Dada Lá vem o Dada Lá vem o Dada Lá vem o Dada Henrique Gol é do Flamengo Bruno Henrique faz os gols do primeiro jogo Dois para o Leicester City Dois para o Leicester City Dois para o Flamengo Isso é tempo do que Flamengo vai vencer Gente Vou pausar aqui Alô meu amigo Ai não Obrigado É gol do Flamengo Que faz dois Para o Leicester City Um para o Flamengo É gol do Flamengo O Flamengo quer buscar um empate Nós temos aqui Vai pegar pelo Leicester City Vai pegar pelo Mandson Ele quer buscar de empate Vem buscar de empate Vem buscar de empate Lá vem o Pedro Para fora O Pedro vai sair para fora É só o tiro de meta Para o Leicester City Ele levou quase gol do Flamengo Olha isso Ele não consegue fazer gol Parece que o Flamengo vai eliminar Na Copa Vai eliminar na terceira rodada Do Copa o desafio global Nunca passa Vai jogando com Silva Vem passar Vem passar pelo empate Vem passar pelo empate Vai levar o Dona Henrique Vai levar o Dona Henrique Gol do Flamengo É do Flamengo Toma Henrique de novo Ele empata o jogo No Leicester do Reino Unido Dois para o Leicester City Dois para o Flamengo Saiu o Jimmy Vod Entrada do Crunchy E reanacho Dois para o Leicester City Dois para o Flamengo Esse buscou de empate Bom né Vai entrar Vai entrar o Arrascaeta Já já vai entrar Vão entrar no jogo Antes de terminar o segundo tempo Empate é o jogo Estamos em dois a dois Mas se empatar o jogo Vai para o Arrascaeta Lá vem o Everton Ribeiro Lá vem o Sol do Dona Henrique Pra fora Ele joga De bola forte demais É só o tiro de Metropolitester City Saiu o Diego Libas Entrada do Arrascaeta Saída do Pedro Entrada do Vitinho Saí o Mark Haldrichton Entrada do Rashid Guizal Ok Empatado o jogo Dois a dois Empata Vai se empatar Vai entrar na prorrogação É fim De paro Dos noventa minutos Dois para o Leicester City Dois para o Flamengo Bom Vamos ver as classificações Dois para o Leicester City Um para o Olympique Leonaise Vai passar pelas partes Quarta rodada Três para o Atlético Rupal Zero para o Celtic Dois para o Leicester City Dois para o Leicester City Dois para o Leicester City Vai passar o jogo Vai entrar na prorrogação É Três para o Sol Denton Zero para o Urino Três para o Fiorentino Dois para o Fiorentino Um para o Cristo Pérez Quatro para o Aja Zero para o Le Donets Dois para o Real Dois para o Atlético Um para o Sunderland Zero para o Sunderland Zero para o Sevilla Zero para o Roman Zero para o Ranges Vai continuar a prorrogação Né Um para o Leicester City Zero para o Cagliari Dois para o Monaco Dois para o Monaco Dois para o Futebol Dois para o Monaco Zero para o Tiro Pro de Reddington E o outro Dois para o Vologna Um para o Onímpic Milionais Nós passamos Pela Quarta rodada do Dois No Copo do Sérgio É Vai Que vão jogar Na provocação E O Romar vai jogar A provocação Hoje Né E o Flamengo Também vai jogar Na provocação Sem empatar Sem terminar A provocação Vai empatar Pela disputa Seu André Silva Entrada do Monaco Vamos bolar Em jogo Em Leicester Do Reino Unido Dois Para o Leicester City Dois Para o Flamengo Sala vai O Everton Ribeiro Despalma Ximeco É Escanteio Para o Flamengo Escanteio Para o Arrascaeta O Everton Pereira Despalma Ximeco Mais Escanteio Para o Flamengo Vai dar um passo Para o Maurício Leicester Pereira Defende Ximeco Defende o goleiro de Ximeco Goleiro dinamiquês Goleiro do Leicester City Né Vai jogando com o Leicester City Lá vem o James Se o Flamengo Se o Flamengo eliminar Já era Nunca passa pela quarta rodada Flamengo 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 classificar Não é Já era Flamengo Lá vem o V Flamengo Estrela Flamengo Flamengo Ele vai meter o máximo Flamengo O Lá vem o Beto Flamengo Estrela Flamengo Flamengo Interrogação, intervalo Dois para o LCCC Dois para o caminho Primeiro tempo Primeiro tempo e segundo tempo Gol de Antes na pênalti Para o R2 Pênalti do LCCC Na pênalti para o Jimmy Vod A voz Diego Alves fez O contra E o Bruno Henrique fez A paz ao fazer 2 a 1 E o Bruno Henrique faz As 44 do segundo tempo Ao empatar o jogo 2 a 2 Espera, vai Bola rolar Bola rolando E eles vão começar Segundo tempo de interrogação Sem empatar, vai para a disputa dos pênaltis Pela 4ª rodada do campo de saque global Henrique Dispalma, Estimega 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 Escanteio Escanteio Para o Flamengo Os nossos torcedores do clube de regatas Estão 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 Esperando O Lavelo para o Henrique Mas não pegou Ele pegou o James O Lavelo para o Henrique Ele vai para fora do gol Ele vai bater Ele também Depois de bater Quase defende Então É um tiro de meta Para o Leicester O Lavelo para o Leicester City Dado o passe Com o Maguire O Lavelo para o Gabigol Ele bateu na trave Ele vai para fora Ele vai soltinho de meta Para o Leicester City Vai dar o chutão do Ximega Se acabar o segundo tempo de prorrogação Empata E vai para a disputa dos pênaltis Se o Leicester City classificar Já era O Flamengo se classificar Não é Já era Vai acabar seu segundo tempo de prorrogação O Lavelo arrasca Eita Dispalma, Ximega Tem mais um Tem mais um É Escanteio É o último Escanteio Para o Flamengo Isso está E o torcedor do Flamengo Desesperado Ao esperar O gol Lavelo O Dona Henrique Na trave Bateu na trave Bateu na travessão Após inimidar Pegou o Ximega Acabar É fim de prorrogação Vamos para a decisão Nos pênaltis É disputa dos pênaltis Vamos pela disputa dos pênaltis Bom Acho que ia ser Tempo de ser Não vou falar agora Quando tiver Para terminar É a hora Vai com a paca Contraça de pênalti Gabigol Vai com a paca Contraça de pênalti Gabigol Gol Do Flamengo Vai com a contraça do Guizal Lá vem o Guizal Gol Do Leicester City Vai com a contraça do Guizal Que é anacho Lá vem o Ienacho Gol Do Leicester City Vai com a contraça do Dona Henrique Partiu Dona Henrique Gol Do Flamengo Marcaram Dois Para o Leicester City Dois para o Flamengo Então Foi dois Dois para o Leicester City Dois para o Flamengo Nos pênaltis Vai com a contraça do Vitinho Vitinho É gol Do Flamengo Vai com a contraça Do Noidi Leva bateu É gol Do Leicester City Vai com a contraça do James Vai com a contraça do James Vai com a contraça do James Despera Diego Alves Defende pelo jogo Diego Alves Defende pelo jogo Vai com a contraça de Arrascaeta Se o Flamengo fazer É o Flamengo É classificação Vai passar pela quarta rodada Se o partido É gol Do Flamengo Última contraça do pênalti do Flamengo Última contraça do pênalti do Flamengo Se o Flamengo fazer 5x3 nos pênaltis E o Flamengo vai passar pela quarta rodada E o Flamengo vai passar pela quarta rodada Partiu É Vitor Ribeiro GOOOOOOOL É do Flamengo vai passar pela quarta rodada Rodada pelo Copa Desafio Global Sim Nos pênaltis 5x3 para o Flamengo 3x3 para o Leicester City 2x3 para o Leicester City 2x3 para o Flamengo Flamengo vence na disputa dos pênaltis Da quarta 3x3 rodada do Copa Desafio Global Bruno Henrique ganhou o crack da partida Então Então feito pra fora Ele deu o Diego Aí não pode ver o destaque Flamengo Passa pela quarta rodada do Copa Desafio Global É nóis É nóis O Roma vence na disputa dos pênaltis 1x3 para o Sanderlândia 0x3 para o Sevilha Classificado Sanderlândia classificado O Roma está classificado na disputa dos pênaltis 1x1 para o Olimpíc de Marseille 0x3 para o Cagliari Cálcio 3x3 para a Valência 0x0 para o West Brom 3x3 para o Everton 0x0 para o Hall City 2x2 para o Mono 0x0 para o Tifal de Wednesday 2x2 para o Bologna 1x1 para o Olimpíc de Leonaise Se chama Lion 3x3 para o Atlético Bilbao 0x0 para o Celtic 2x2 para o Leicester City 2x2 para o Flamengo O Flamengo vai ser na disputa dos pênaltis 2x3 para o Flamengo 3x3 para o Flamengo 3x3 para o Flamengo 1x1 para o Málaga 0x0 para o Watford 2x2 para o Real Sociedade de Futebol 1x1 para o Bootha 3x3 para o Flamengo 1x4 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 para o Flamengo Bom, vai jogar em... vai jogar com o Tom Raulio, o Tom Raulio em Flamengo, vai jogar sete de dezembro, né? Vai jogar sete de dezembro, sei que horas que joga em meio dia, ou 11 horas da manhã, eu vou ver o local do Tom Raulio, a posição do senhor. Vai jogar... vai jogar até sete de dezembro, vai jogar meio... meio dia do horário de brasil. Bom, terminamos o jogo assim, então vai jogar dia sete de dezembro, o Tom Raulio em Flamengo, ao vivo em Portão do Reino Unido. Futebol 2. Então, quanto obrigado pra vocês, então, Futebol Carlos Vigil, aqui é no São Paulo.